Ou não? Vamos continuar mais um pouquinho. Amigo é pra se guardar Do lado esquerdo do peito Debaixo de sete chaves O que você tem pra me vender, menininha? Eu tenho isso aqui pra comprar contigo. Tenho isso aqui também. Debaixo de sete chaves Essa DLC é maior do que a outra Marombada Essa aqui é maior Porra! Porra! Caiu em cima Porra! Dá pra ter caído em cima do bicho, velho Nossa, tô muito mal aqui, velho Não tá caindo, não Tem que cair na cabeça dele Coisa que eu não tô conseguindo Vai cair na cabeça do bicho ou não vai? Nossa, meu Cai ou não cai? Cai não, então morre aqui Morre E vai pegar só isso E só isso E agora vamos correr 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 tudo isso Correr até aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Vem pra cá Vem pra cá Corro pra pegar aqui Tomei uma porrada do fantasma, velho Sai correndo Cai aqui Corre Corre mais Pronto Chama aquele cara ali Pra que ele não venha junto com o amiguinho Chama esse aqui Que já vai tomando a cabeça Errei tudo Errei Ih, rapaz Vem Chama ele pra cá Vai vir de boa Se a gente fica de boa Com ele É o trabalho Meu camarada É o trabalho O trabalho faz isso É o trabalho Meu amigo Pois é, rapaz É o trabalho Cada vez eu também fico Quando eu fico cansado Fico desanimado Pra fazer live É o trabalho Também fico cansado É o trabalho É o trabalho Não tem nada pra mim Só que vou pegar o anel O que me interessa é que é o anel Não tem nada pra mim Ah, anel da serpente Pronto Pronto Mata esse camarada aqui E não, não Pera, tá errado Tá errado Fui errado Fui errado É aqui, cara Primeiro Nossa, velho Olha lá Esse cara aqui Que enche o saco Tem que matar ele Pra aquele cara ali sumir Ele que enche o saco Esse camaradinha ali Que enche o saco Agora eu pego Outro anel Outro anel Outro anel Outro anel Outro anel Outro anel E ponho aqui E pego esse anel E ponho aqui, ó É todo complexo É, rapaz, é verdade É verdade, todo complexo Esse game, cara Memori não, meu brother Tem um camarada pra falar com ele Falamos Falamos Agora O que a gente pode fazer A gente pode vir pra cá Não é Acho que eu vou pra cá Isso Por aqui, ó Por aqui, ó Sai correndo Bom Agora eu vou voltar Pra aquela fogueira Depois eu venho pra cá De novo Pro cara aparecer ali Ai, ai, ai É Pois é É porque aqui cara Aqui é o seguinte Aqui tem um Um esqueminha, entendeu? Se você pular dessa altura em qualquer lugar desse jogo sem ser esse aqui tu morre A não ser que esteja com o anel do gato Mas mesmo assim pode sofrer dano É porque aqui tem um esqueminha em lugar certo pra você cair Ó Deixa eu ver aqui ó Quer ver ó Você vê que eu pulei lá de cima Mas olha só Eu pulei lá de cima Ah não dá pra aparecer aqui É que tá lá do outro lado É porque tem uns lugares marcados cara Tem coisa marcada aqui Não dá pra mostrar Não dá pra mostrar Mas é coisa marcada Vamos lá 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 Ai Tem que correr Tem que correr Tem que correr Tem que correr Nem ver a flor verde velho Tô sendo varejado aqui de qualquer forma Já fui envenenado Já fui envenenado Já tomei uma porrada Vou tirar esse veneno de mim velho Tem que correr Tem que quebrar os magos velha aqui ó Tem que quebrar os magos velho aqui ó Tem que quebrar os magos aqui ó Corno bem ali em cima ó Quebrando ele os anjos somem Pronto Acabou Acabou os anjinhos Estou livre para explorar o lugar agora Acabaram os anjos Estou livre de boa Para ir explorando as paradinhas Mas eu não vou explorar muito lá em baixo não Caramba, peraí Eu acho que eu tenho que ir para cá Cheio de paradinha Cheio de negocinho Cheio de Chegue trequinho Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar tudo Eu vou usar Eu vou gastar esse dinheiro todinho Que é risco de morte Já não preciso sair correndo mesmo Então vou voltar tudo para o santuário Vou usar meu dinheiro Vai que eu perca aqui E aqui é danada Tem uma mulherzinha aqui Vai que eu perca isso aí Meu camarada Vou usar o dinheirinho aqui O dinheirinho aqui para comprar Vou gastar um negocinho E tal Comprar o que? Eu vou comprar Ih, cara, não tem nem flor verde Ah, tem Tem Vou comprar isso aqui 20 disso Mais 10 30 disso 30 disso 30 disso Que mais que eu posso comprar? O que mais que eu posso fazer aqui, meu querido? Ah, deixa eu ver o que mais eu posso fazer Eu vou aumentar Olha, essa foice também Tem dano de escuridão Legal, hein? Boa Eu vou aumentar o meu arco, então Deixar ele mais Dá para comprar mais coisa, cara O que eu posso comprar? Comprar pedra Opa, isso eu vou comprar Isso aqui também Isso também Isso também Isso também Isso também Pronto Acho que não é Fiquei com 5 mil Agora estou de boa Agora não tem problema se eu morrer Já gastei o que eu queria Agora eu volto tudo de novo Vou andando Não preciso correr Não preciso correr, marambada Não preciso correr, meu camarada Dá para a gente ir de boa Ih, tem esse aqui ainda Ih, eu esqueci dele Ih, rapaz Eu esqueci dele Ai, eu esqueci desse cara Ele mata todo mundo, ó Até os camaradinhas lá embaixo, velho Eu esqueci desse Não tem problema, não Não tem problema, não É que tem mais um ainda Para matar Mas pelo menos aqui tem ninguém Aqui dá para eu explorar de boa Está meio que não tem nada para pegar para a minha classe, não Eu vou embora Mas aqui tem um anel para pegar Espera aí Deixa eu pegar isso aqui Tem um anel muito importante aqui Muito importante esse anel aqui Muito importante esse anel aqui Eu vou botar esse anel aqui Eu vou botar esse anel aqui Pronto Eu esqueci de pôr um negócio aqui. Pronto. Tem negócio ali ainda, né? Que eu não peguei. Eu vou pegar agora. Mais um pedaço de titanita. Eu vou pegar agora. Um pedaço de titanita. Molezinha safada, velho. Como é que é safada, né? Ela vem ataca pelo... Não, filho. Tira isso daí, cara. Tira isso daí, por favor, que tu vai se ferrar com essa merda na mão, velho. Espera aí. Tira isso. Não põe agora, não. Põe só no boss. Não, filho. Não, filho. o oi 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 também tenho isso a nossa da mulher dá um dano velho o louco Nossa, velho, na hora que eu vou usar Ah, filha da Minha mãe Caiu tudo, velho Então, velho Tem que botar essa porcaria aqui rápido, velho Ai, caralho Caraca Isso aqui também atrapalha Vou botar aqui, ó Pronto Cadê ela? Pronto 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 Na hora que eu vou usar o meu, ela tira o dela É a vadia Acabou? Foi? Foi? Acabou o seu êxitos? Toma Leque de chamas Foi a arma que a gente quer utilizar Cadê o leque de chamas? Cadê? Cadê? Leque de chamas O que é leque de chamas? Mas não é a magia? Será? Leque de chamas Cadê o leque de chamas, cara? Que eu não tô vendo aqui Fala pra mim Fala pra mim, piru Marombada Cadê o leque de chamas? Ué Onde é isso? Oxe Não sei Ué Tô entendendo Ué Eu peguei, não peguei? Ou eu tô Tô meio Abobado aqui É alguma magia? Ah, tá É isso aqui, ó Executa Um grande golpe Com leque de chamas É uma piromancia É a piromancia É pra ser que fosse arma, poxa Poxa É uma piromancia Marombada Não sei que fosse uma arma, meu querido É piromancia Poxa vida Nossa, fui pro lugar errado, né? Hum Não consegui Nossa, velho Eu tô com o anel do gato, hein? Tá vendo? Ainda tava com o anel do gato, cara Não, não é isso não Ainda tava com o anel do gato e morri Você vê como é que são as coisas, cara Eu tenho que pular em cima da casa, velho Em cima da casa, velho Que eu tenho que conseguir pular, velho Ainda bem que Em cima da casa, velho Você vê Morri feio ali É, rapaz É, rapaz O pulo do gato não funcionou Tá vendo como é que são as coisas? Isso que eu falo, cara Aqui é treta Mas eu vou lá de novo Não tem problema, não Poxa, era só cair em cima da casa, velho Caraca, velho Era só cair ali na casa Bom, só tem esses caras aqui A mulherzinha não vem mais Valeu, meu brother Daqui a pouco eu vou parar live Eu tenho que cair em cima daquela bosta Daquela casa Mas eu não sei se por aí Eu acho que por aqui vai Será que não vai Nossa, tô tomando uma variatada aqui De porrada, velho Pera aí Mata não, velho Isso, garoto Agora corre Corre que eu não sei pra onde é Corre, bicho Corre aí, garoto Agora eu vou matar os camaradas todinho Agora o anjo vai pro espaço, meu querido É você mesmo Pronto Acabou Tem mais nada agora Agora só resta o boss, marombeta Eu vou tentar nesse boss aqui uma vez Vamos ver Só resta o boss Só temos o boss, hein E o boss é fogo, velho O boss é de fogo, cara Eu vou botar esse anel Não vou usar piromancia nele Porque o boss é de fogo Então Eu vou ficar com esses anéis aqui Tiro isso Vamos ver, hein Vamos ver se eu consigo, cara O boss é de fighter E minha build é piromântico É um piromancia meio maluco Vamos ver como é que vai ser isso É um piromancia Ó, tá vendo, ó Pra você não morrer Tá vendo aquela, ó Tem aquele círculo ali Olha só O círculo, cara Não te deixa morrer, ó Viu? Esse círculo aqui É a grande jogada, ó Caindo no círculo, brother Tu não morre No círculozinho Tem que ficar no círculo Bom Como eu não vou usar piromancia, cara Eu vou usar essa magia Vamos ver como é que vai ser esse boss Vamos ver, hein Eu vou chamar só esse cara aqui, velho Tenta uma vez só Como já tá dando uma hora e pouca, velho Se eu não conseguir, eu paro E vejo isso amanhã Porra, eu já vi pra cima, velho Sai, filho Não quero você, não, cara Eu quero outro lá, velho Deixa eu ir no outro Deixa eu ir no outro Filho da polícia Não vai deixar, não? É mesmo? Tem certeza? Então tá Então vem Quer deixar, vem Então toma Toma, filhão E aí Toma, filhão O que é isso? eu vi aqui tirando um pouquinho, mas eu tô fofo eu tô morreu não, velho? bombas? como é que eu tô chegando aí, amiguinho? vamos aí não se vá nossa pegaça, meu amigo bate eu acho que eu dei mole, velho, tô com quatro extra que eu não vou usar dei muito mole, tô só com seis nessa jogada aqui vai dar bosta que eu dei mole pera ah 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 É, deu bosta Eu acho que eu vou parar, hein, galera Vou parar por aqui Tem que mudar isso tudo de novo Vou parar por aqui Vou parar por aqui, caras Eu vou parar, hein Tento mais uma, vou tentar mais uma então Só pra fechar a live Tentar mais uma Só que eu vou voltar lá, vou mudar os esquemas todinha Que eu fiz tudo errado Mudar os esquemas Mudar minha lá Vou mudar aqui os negócios Mudar aqui os esquemas Mudar os esquemas Que todinho Não, não é? Vamos lá O que mais que eu posso fazer aqui, rapaziada? Eu acho que eu não peguei o anel de fogo, né? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu uso uma arma mais rápida. Acho que vou tentar usar uma arma mais rápida. O problema todo é que minhas armas são dano de fogo, velho. Vamos ver, né? Dano de fire. Vamos botar uma arma mais rápida aqui pra ver uma coisa. Vou botar... Vou botar essa aqui, ó. Solap. Solap. Eu acho que isso é o que eu tô usando. Esse vem pra cima direto. Agora tem que lutar. Vem lá. Volta, não tem os dois aqui, né? Não tem os dois ali. Lápio, puxa o cara daí, Lápio. Já tira o cara daí, Lápio. Caraca, tá marcando no cara errado, velho. Tá tudo misturado, ah... Pô, vai daí. Tá misturado, velho. Quero manter esse cara pro mesmo. Eu não sei não, acho que essas espadas aqui não tão muito boas não, cara. Vamos bater esse bicho. Essas espadas aqui... Eu ia ter mudado as espadas, hein? Eu ia ter mudado as espadas, hein? Eu ia ter mudado as espadas, hein? Será que dá pra mudar de espada? Essa aqui tá melhor. É uma hora que estou fazendo o negócio, nãoce? Nesse insignificant! змastá. É uma hora que eu irei assettando esse avião. É uma hora quei eu diz um negócio... É uma hora que이즈m um negócio, né? Se eu baixar... É uma hora que eu irei um negócio, né? Cadê o outro? Caraca, cadê o outro? O que é que vai dar mãe? Nossa, velho. Nossa, sai, sai, sai. Sai que deu mó bosta, velho. Cheguei nenhum bicho. Dá um lap, dá um... Dá um lap. Vem lá, vem. O cara lap é todo... Todo bruto. Não, não. É muito vermelha. Isso é um negócio? Ai, que eu usei duas vezes? Vai ver ele criar os negócios Vai lá! e h6, para não lá meteoro de pegasus ah, pegou em mim Tchau. 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 Eu tô já, tava usando o quê? Tchau. 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 Cadê você? É isso aqui que eu quero Ó Já posso tirar a piromancia Aí sim, é uma arma aí pra piromântico Boa Vamos ver se ela é boa, velho Nem sei se essa arma é boa Dá uma upada nela O que ela precisa? É a escama de titanita Boa Ela tá no máximo